Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de tudo Não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados E bora falar de Dima e de Dua, gente, que foi pega na mentira de novo Pois é, no vídeo que ela soltou ainda almoçala naquela bica que eles vão lá pra tomar banho E bater aquele rango parece que a D esquece das coisas que fala ou faz de propósito pra gerar polêmica Então a família toda reunida foi para a bica, inclusive, ou mulherada, pra não gostar de pentear os cabelos, hein? Misericórdia, gente, uma mulher que acorda e não põe teu cabelo já tá entregue, viu? Pode levar que tá entregue Pois é, gente, na hora do almoço, uma tchutchuquinha perguntou se eu tinha visto as crianças comendo comida normal Ué, gente, mas não foi a própria D que falou que ele gosta de comer sopa E se Deus quiser um dia, eles iriam comer arroz Pois é, gente, as crianças estavam com dois pratão lá, com duas montanhas de arroz E outra mentirinha, ela falou que as crianças não comem sozinhas A Layla e o José comendo sozinhos, que é uma beleza Na verdade, gente, essa desculpa dela é pura preguiça Primeiro, a sopa, porque é bem mais fácil só jogar tudo na panela e tá pronto E sobre dar a comida na boca das crianças Criança, no começo, o Nova Z sempre faz uma sujeirinha, né? Deve ser preguiça de limpar depois que as crianças acabam, né? Por isso que pega os dois e fica dando comida na boquinha Sendo que as crianças já sabem comer muito bem sozinhas O vídeo dela foi a própria prova Pois é, gente, adora passar uma vergonha com suas mentiras, né? Ela mesmo entra em contradição Só pode ser de propósito pra chamar atenção, gente Porque não tem outra explicação E o irmão e a esposa dele, gente, parece que não tava muito curtindo o passeio, não Foi mesmo pra afilar a boia Porque nem o banhozinho quiseram tomar, né, gente? Pois é, ficaram lá com aquela cara Deviam estar doido pra ir embora, mas não podia Já que comeu, tem que esperar a família toda Não é mesmo? Eu fico passada e engomada com esse povo O que não faz pelo 0800, né, galera? Pois é, Tchucas, de novo, caiu na mentira E ela mesmo se entrega, gente As crianças, sim, gostam de honrozinho E pela quantidade que tava no prato Não é pouca coisa, não, hein? Menos é mais para que tá feio, né, Di? Para um pouquinho de preguiça Me dá comida, salada e tudo o que essas crianças têm direito Inclusive, né, um suquinho de fruta natural Porque ali só entra refrigerante e suco industrializado Ah, gente, acabei esquecendo Nem polpa de fruta ela gosta de comprar Porque também foi entregue pela cunhada Que nem ela nem a cunhada gostam de lavar O liquidificador Eu fico passada e engomada com tanta preguiça Pois é, Tchucas O vídeo foi esse Espero que tenham gostado E deixa aqui nos comentários o que vocês acham E se você for novo ou nova Continue aqui comigo Fiquem com Deus Bye, bye E até a próxima E até a próxima E até a próxima